canal Futebol Alagoano para sempre, 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 a sua conexão com o passado. Muito bem, um abraço a todos chegando aqui no nosso canal Futebol Alagoano para sempre com mais um vídeo do Mordendo o Microfone, o quadro que traz as gafes do Rádio Esportivo de Alagoas, não só gafes, mas momentos curiosos, momentos engraçados que foram ao ar no Rádio Esportivo de Alagoas em transmissões e programas esportivos, são as famosas mordidas. Vamos saber agora quem andou mordendo o microfone. O Palmeiras enfrentou o Guarani do Paraguai, né? Pela Copa Libertadores e o nosso companheiro lá na rádio, lendo a relação dos jogos, acho que no computador, tinha lá Palmeiras e Guarani traço Peiá. Peiá de Paraguai. Mas ele não entendeu bem a sigla. Vamos ouvir o que ele falou. Mordendo! O Sebastião Sabano, Libertadores, Fox, Esporte. Muito bem, 19 e 15, Santos e Delfim. Ah, teremos Palmeiras e Guarani do Paraná. Mordendo! Aí eu pergunto a vocês, quem que aguenta, tem que que aguente em Nova Zelândia? Tá aí, gente, tá vendo? É Guarani do Paraná. E o nosso quadro, né, que fazia muito sucesso no passado do Rádio Esportivo, as rádios todas citavam, né? Quando alguém cometia uma falha, já dizia, eita, vai para o morder no microfone, o Volta aí, já gravou. Não é que isso tá voltando de novo a acontecer? Mordendo! Ah, teremos Palmeiras e Guarani do Paraná. Eita, que jogo aqui do Paraguai. Paraná ou Paraguai? Acho que é do Paraguai aqui, André. Peiá, é? É? Paraná ou Paraguai? Paraguai. Mordendo! Às 19 e 15, Colocóli Atlético. É Libertadores. Libertadores, rapaz. Isso, Colocóli Atlético. Teremos ainda Grêmio Internacional, vai virar mídia aí, viu? Vai rair para a mídia lá, do Mordendo o Microfone. Acho que é uma graça, viu? Mordendo! Não sei lá, vai virar mídia aí, viu? Vai rair para a mídia lá, do Mordendo o Microfone. Acho que é uma graça, viu? Muito bem, é, tá vendo, gente? Eles estão preocupados com o Mordendo o Microfone. Olha, na Série D, o Asa está no grupo do Lagarto, né? O time que enfrenta o Asa é o Lagarto. Antigamente tinha a Lagartense, inclusive em 99, na Copa do Nordeste. Ela jogou contra o CSA e contra o CRB. Então, o time do grupo do Asa é o Lagarto, não é a Lagartense. Aqui em Maceió, um ou outro falou Lagartense, tudo bem, aqui em Maceió, o pessoal está mais atento à Série B, à CRB, CSA. Até eu entendo que alguém, de repente, troque, e no lugar de Lagarto, farei Lagartense. Mas, gente, em Arapiraca, alguém não saber qual é o nome do clube do grupo do Asa, que é Lagarto, e chamar de Lagartense, aí é demais. Mordendo! André Chalube, arremate final para esse final de semana de muito futebol. O Asa em campo contra o Lagartense. Mordendo! Pois é, pois é, gente. O time adversário do Asa e do grupo do Asa e do CSA é o Lagarto, não a Lagartense. Todo cronista esportivo, né, tem que ter uma boa visão, né, para trabalhar, para narrar o jogo tem que ver bem, para comentar tem que ver bem, e o repórter em campo tem que ver bem, gente. Por isso o pessoal está, quando necessário, trocando os óculos, ou quem não usa óculos, passando a usar. Sabe quando se nota que você precisa de óculos? Quando você começa a ver as cores trocadas. Alguém já viu o azul no Sampaio Correia? Sampaio Correia não tem azul já. É amarelo, vermelho e verde. As cores da Bolívia mais andaram vendo azul no uniforme do Sampaio Correia. Mordendo! Como vê a equipe do Galo da Praia para inventar a equipe do Sampaio Correia, Sampaio que está vindo de camisa branca, de calção azul. Muito bem, vamos trocar os óculos, companheiro. Não tem azul, o Sampaio Correia. Há algumas equipes esportivas que têm componentes com o mesmo nome, componentes com o mesmo nome. eu falo o primeiro nome, tipo assim, Carlos. É? É Carlos tal, Carlos tem uns dois ou três carros na equipe. O que acontece? Alguém termina trocando um com o outro. Isso ocorre normalmente. Já ouvi várias vezes e um destes curiosos momentos está aqui no Mordendo o Microfone. Mordendo! Mordendo! Começando logo aqui com o nosso querido Kernos Madeiro. Aliás, Carlos Pereira, né? Madeiro está de folga hoje. É tanto Carlos, é Carlos Eduardo, Cacau Vilaverde, é Carlos Madeiro. Mas vamos lá. Pereira! Quando é o Madeiro você chama de Pereira. Quando é o Pereira você chama de Madeiro. É pronto, é todo bonito. Errou! Errou de novo. E aquele cara lá, ó, o Walter Luiz. Esse ele gravou, viu? Pode ter certeza, vai ter. Mordendo o Microfone! Mordendo! Muito bem, ouviu aí? Ele trocou os Carlos e já imaginou aonde vinha para aquele golaço do Anselmo Ramon, né? Para entrar na história do futebol. Bateu de primeira, recebeu a bola lá do lado direito e de primeira fez o golaço, né? Com o Anselmo Ramon contra o Sampaio Corrêa. É isso? Todo mundo viu, gente. Ele não matou a bola no peito. A bola veio e ele de primeira bateu, mas andaram vendo ele matando a bola no peito. Mordendo! Cristiano Ronaldo, Messi, tem feito gols bonitos. Agora, igual aquele. Maradona. Mas foi tudo perfeito. Tudo, tudo, tudo. Aliás, ele estava com a bola, devolveu e recebeu de volta. Ainda dominou no peito, né? Dominou no peito, De pé à direita, puff. Ainda dominou no peito, né? Dominou no peito, ó. De pé à direita, puff. Tá aí, gente. Esse viu demais, né? Ele não matou bola em peito algum. Ele matava a bola no peito com maestria em Alagoas. Era o Reinaldo, né? Dos anos 70. Reinaldo, do CRB e do São Domingos. O narrador, na sua transmissão, geralmente, quando ele dá o tempo de jogo, ele diz quanto falta para acabar aquele tempo, né? Tipo, se ele diz, estamos com 20 minutos de bola rolando, faltam 25. É isso? Estamos com 30 minutos, faltam 15. A matemática de cabeça é fácil, porque é um número redondo, no caso, de 5 e 5, né? 10, 15, 20, 25, 30. Mas, às vezes, o tempo não é chamado na hora certa, né? O correto, 5, 10, 15, 20, 25. Chama numa hora quebrada, no tempo quebrado, resultado, fica mais difícil fazer os cálculos. Aqui, ele chamou o tempo, o narrador, com 17 minutos. Então, 17 para 45. Hum? Faltam quantos? 17 para 45. Não é 25, gente. São 28. Mas, ele calculou errado. Mordendo! Decoridos gravados pelo meu cronômetro. 17. 17 jogados. 20. 5 por jogar. Mordendo! Esse não sabe nem contar. Tá aí, tá aí, tá aí. 17 com 25, dá 42. 42. Uma calculadorazinha boa, né? Em alguns momentos, numa transmissão esportiva. Fala da história. Antigamente, só falava quem tinha arquivos. hoje todo mundo fala, né? O cara vai na internet, fala, geralmente não cita a fonte. O cara fala aí. Como se ele tivesse conhecimento daquilo. Onde ele está lendo, mas não cita onde está lendo. O que acontece? Às vezes há um erro lá. Ele fala o erro. Quem vem para o mordendo o microfone, ele. Falou, não citou a fonte. Para ficar com o mérito da informação, veio parar aqui. Em 1992, CSA e Vasco empataram 3x3 pela Copa do Brasil. Onde foi o jogo? Na Pajussara. Mas o que eu mais vejo em sites da internet, retrospecto do CSA e Vasco, até a relação dos jogos, esse jogo tem assinado o Rei Pelé. Quem não conhece a história, vai ler. E termina vindo para onde? Aqui no mordendo o microfone. Em 92, os 3x3 foi no estádio da Pajussara. Mordendo! O oitenta e um, CSA um, Vasco um. No mesmo ano, jogo de volta. CSA um, Vasco também um. 92, Copa do Brasil. No Rei Pelé, CSA três, Vasco três. Tá aí, ô companheiro, no Fonhão, no Rei Pelé, cita a fonte, e se você cita a fonte, o erro é da fonte. Se você não cita a fonte, o erro é seu. Tá vendo? Cita a fonte. Tá certo? Gente, jogador, gosta de ouvir rádio, sabia disso? Jogador de futebol, escuta o rádio em casa. Agora imagina, jogador contundido, triste, com aquela contusão, de meses. Liga o rádio, tá lá o cronista. Ele vai se recuperar, temos fé em Deus, ele vai se recuperar, voltar a jogar seu bom futebol, vai ser um grande artilheiro, vai vencer na carreira, o cara fica até animado. É isso? Você contundido em casa, o jogador ouvindo o rádio, e recebendo esta força positiva de um radialista. Gravamos aqui, gente, uma força positiva. presta atenção no incentivo que o radialista deu ao jogador contundido. Giva Santos. Então foram as duas partidas dele, e ainda levou um cartão amarelo no jogo contra o Souza. Desejar felicidade e uma boa recuperação para o rapaz, para que ele possa realmente ter um bom caminho na sua profissão. Não é isso, Valmarie? Ele não tem recuperação não, ele tem que parar de jogar futebol, buscar outra coisa na vida, que futebol para ele já era, viu, o cara com a perna pude vai jogar ônibus. Mordendo! Rapaz, meu amigo, se eu fosse jogador, se jogador não tiver cabeça e estiver no prédio, ele pula pela janela. Meu amigo, que força deram aí ao jogador. Teve um programa esportivo aí que eu estava ouvindo e surgiu uma dúvida entre os componentes. Entre dois deles, o outro sabia qual era a capital do Tocantins, né? E no final do programa foi feita a checagem se o companheiro já tinha descoberto, né? E ele tinha descoberto. Vamos ouvir. Mordendo! Mordendo! Às onze da manhã, viu? O jogo. É. Agora é macabro, viu? Onze da manhã. Sábado, onze da manhã. Onde é? A capital de Tocantins? É Rorama. Mordendo! Está aí, gente. Está vendo? Capital do Tocantins é Rorama. Rorama. É uma boa cidade, né? Rorama. É claro, né, gente? Capital do Tocantins é Palmas. São momentos curiosos que acontecem no nosso rádio. Eu falei no último programa, no último Mordendo o microfone, Todo radialista alguém disse um dia é sonha ou sonhou em ser cantor. Não conseguiu ser cantor virou radialista para, digamos, estar perto do microfone. É por isso que quase toda semana tem um cantando. É um programa esportivo, é uma transmissão, mas por algum motivo o cara canta. É aquela veia de cantor. Trouxemos um no último no último programa e mais um captamos aqui. Gravamos mais um radialista demonstrando suas aptidões de cantor. Recebeu o troféu do craque da galera que foi dado ao atleta Colina. Ok, se destacou, vestindo a camisa do estrelado, fez por merecer e recebe esse troféu, não estava mais em Alagoas, o presidente do Cruzeiro recebeu, guarda na galeria do time cruzeirense até o momento do encontro com o profissional de bola Colina. Subi mais de mil oitocentas colinas, não vi nem a sombra e quem eu queria encontrar. Ai, meu Deus. está vendo, gente? Ele não resistiu e mostrou seus dons de cantor. Abrindo o baú, essa daí me fez lembrar de uma do passado de muitos anos. Nós temos aqui o arquivo, o baú, digamos, com milhares de mordidas. Eu vou trazer uma interessante que é sobre este assunto. É um narrador que narrou o lance cantando. Eu nunca tinha ouvido isso. É um momento curioso, ok? Não traz só gafes, nem erros. Gafes e erros. Trazer os momentos curiosos, engraçados. Eu achei este momento curioso. Ele transmitiu o lance cantando. mordendo. Exatamente. Quanto mais gol melhor para o PDDS. É por isso que o Jair invadiu, eu estou com o Alinho para o Wesley. Bateu. Defende. Defende. Cris. Mordendo. Muito bem, gente. Muito bem. Qual é o estádio de Alagoas? É o Rei Pelé. Agora, qual estádio tem as maiores cabines com mais capacidade para pessoas, é claro? Sabe onde é? Arapiraca, gente. As cabines de Arapiraca são gigantes. Eu estive lá há muitos anos, eram pequenininhas, mas parece que aumentaram. Cabem centenas de pessoas, até torcedores. Mordendo. A torcida do Cruzeiro também está presente. Uns 300 torcedores por enquanto, pessoal aqui nas cabines. Mordendo. Muito bem, gente. Olha só, mais de 300 torcedores do Cruzeiro nas cabines. O cabinezinha grande, viu, gente? Essa é grande. Olha, pela Copa do Brasil, SSA e América, Mineiro, foi 3 a 0 aqui para o América e 2 a 0 lá. Então, dá 5 a 0, né? O pessoal não fala assim, placar agregado. Eu nunca usei essa expressão. Duas coisas que eu nunca falei na minha vida em rádio. É aquele negócio de lei do ex. Besteira. Lei do ex. Eu nunca usei isso. Lei do ex. Hoje, todo jogador joga em 100 clubes, joga em um de novo. Todo jogo, duas equipes se enfrentam, tem campo 6, 7, que já jogou no outro. Todo jogo, lei do ex. Eu não falo isso. Negócio de lei do ex. E outra coisa, placar agregado, eu nunca usei essa. Placar agregado, nunca gostei disso. Muito bem. O América ganhou aqui de 3 a 0, lá 2 a 0. O pessoal usa, né? Placar agregado. Por exemplo, estava 3 a... O América ganhou aqui de 3 a 0. Lá, quando fez 1 a 0, quem usa essa expressão placar agregado, falou um placar agregado 4 a 0, né? Isso 3 a 1, 4. Quando fez o outro gol, o América lá 2 a 0, ficou 5 a 0, no agregado. Eu não gosto de usar isso. Mas fala. Muito bem. O América fez 1 a 0 lá. E o companheiro aqui falou placar agregado, contando os 3 a 0, com 1 a 0 lá. Preste atenção. Mordendo! Tá muito fácil, fácil, extremamente fácil para a equipe Tom América. Ele recebe a bola ali pelo lado direito de ataque. Chupa. Forte. O goleiro podia até metadela. O a 0 ouve o desvio do zagueiro da equipe do CSA. A bola subiu. Lá no ângulo direito do goleiro, o Marcelo Carné, foi morrer no fundo da rede. O América larga da frente, 1 a 0. No agregado, 4 a 1, Aribaldo. Ah, não! Mordendo! Mordendo! Muito bem, gente. Como é que pode? 4 a 1 no agregado. O CSA fez gol nenhum na América, gente? Não fez, gente. Gente, eu não invento. Eu só gravo e apresento, viu? Isso aqui é tudo que foi para o ar nas transmissões esportivas de jogos, como também nos programas esportivos. Gente, tem aquela coisa da Dilma, né? Os 30%. Não é 30%, é 25% de 30%, aquela enrolada da Dilma, a ex-presidenta. Companheiro aqui dando, falando sobre uma pontuação do ASA, do CSA, aliás. Aquela história que tem gente que diz que é melhor ganhar um jogo e perder dois do que empatar três. Mas como é que você vai escolher o que vai? Porque você não escolhe. e acontece. Muito bem, mas isso é outra história. Mas ele tenta explicar aqui por que é melhor e tal. Preste atenção nessa explicação. Mordendo! Você, ao invés de empatar três jogos, é melhor você perder um e vencer dois. Porque você vai perder um ponto, mas você vai estar com o dobro de pontos que você teria se você conquistasse aquele ponto. Mordendo! é 30% de 25% ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%. Está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. porque você vai perder um ponto, mas você vai estar com o dobro de pontos que você teria se você conquistasse aquele ponto. Gente, eu não entendi. Eu não entendi. Eu vou. Eu vou tentar aqui reproduzir aqui ao vivo para tentar entender. Deixa eu ouvir de novo aqui, ver se eu consigo decifrar o que ele quis dizer aqui. Tentar aqui reproduzir. Mordendo! Você, ao invés de empatar 3 jogos, é melhor você perder 1 no C2. Porque você vai perder um ponto, mas você vai estar com o dobro de pontos que você teria se você conquistasse aquele ponto. Mordendo! Espera aí. Vamos. Espera aí. Espera aí, gente. Vamos. Muita calma nessa hora. Deixa eu tomar minha água com açúcar aqui. Muita calma nessa hora. Vamos para o parte. Vamos tentar entender. Vamos tentar entender aqui. Vou ver se eu consigo parte por parte aqui. Vamos lá. Deixa eu botar aqui a caixinha. Tem uma caixinha de som aqui, né? Quem sabe morde ao vivo. Entendeu? Deixa eu tentar aqui botar essa caixinha. Mordendo! Você, ao invés de empatar 3 jogos... Pronto. Ao... É... No lugar de empatar 3 jogos, ele quis dizer, né? Ao invés de empatar 3 jogos... Deixa eu pegar a caneta aqui. 3 jogos. 3 jogos são 3 pontos. Deixa eu anotar aqui. Então, ao invés de empatar 3 jogos, são 3 pontos. Vamos raciocinar. É melhor você perder 1 e vencer 2. É melhor perder 1 e vencer 2. Foi isso? Não, peraí. Vencer 2... Não, peraí. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu... Peraí, peraí. Deixa eu... Repetir aqui. Mordendo! Você, ao invés de empatar 3 jogos, é melhor você perder 1 e vencer 2. Perder 1 e vencer 2... Não, gente. Primeiro já está errado isso aí. A frase que se usa, o pessoal usa assim. No lugar de empatar 3, é melhor perder 2 e ganhar 1. O pessoal está aqui. Matematicamente, apesar de serem 3 pontos e 3 pontos, você tem uma vitória. Então, não é assim que se diz. Perder 1 e ganhar 2. Não. A frase correta que... Para esse caso é... No lugar de empatar 3 jogos, é melhor... Matematicamente, fica melhor você ganhar 1 e perder 2. Mordendo! Você, ao invés de empatar 3 jogos, é melhor você perder 1 e vencer 2. Porque você vai perder 1 ponto, mas você vai estar com 2. Vai perder 1 ponto de onde? Não vai perder 1 ponto nenhum. Você empata 3 jogos, 3 pontos. Você ganha 2, ganha 6. E que ponto perdido foi esse? Eu não entendi nada. Confesso que eu não entendi. É? Eu não entendi. Deixa eu trazer de novo. Outra vez. Vamos ouvir novamente. Mordendo! Mordendo! Você, ao invés de empatar 3 jogos, é melhor você perder 1 e vencer 2. Porque você vai perder 1 ponto, mas você vai estar com o dobro de pontos que você teria se você conquistasse aquele ponto. Mordendo! Continuo sem entender. Já há um erro aí, porque essa frase que o pessoal usa é assim. O que é melhor? Você ganhar um jogo e perder 2, né? Do que empatar 3. Porque você fica com uma vitória. Ele já falou o contrário. É melhor ganhar 2 e perder 1. Aí já são 6 pontos. Não tem nada a ver com comparação com 3 empatas. Enfim, não ficou bem explicada essa situação aí, gente. Com certeza não ficou. Gente, a fase 8 de final da Copa do Brasil está começando, né? E hoje a gente está em andamento. A fase que o CSA jogou com o América Mineiro não eram ainda as 8 de final, mas já haviam colocado o CSA nas 8. Mordendo! Perdeu em casa, com um placar desse, de repente pode chegar lá, conseguir um empate, vencer até por uma 0, enfim, mas não conseguiu o objetivo que é a classificação e que vale muito dinheiro. No meu pote, deixa eu levar outra lapada. Muito dinheiro. É 8 de final, né? Não é assim? Copa do Brasil, 8 de final. Terceira fase, 8 de final. Mordendo! Tá vendo? Oitava de final, com certeza, não foi CSA e América Mineiro. O rádio esportivo, tem alguns profissionais do rádio que são profissionais em outras áreas. E quando no programa esportivo está sendo tratado de um assunto da área da pessoa, a pessoa tem até mais propriedade e conhecimento para falar a respeito. Aí estava se tratando no programa esportivo daquele caso, teve um torcedor que invadiu o Ripelé, né? E os guardas, não sei se eram policiais ou guarda municipal ou segurança, aí ficou correndo atrás dele e dando volta, coisa ridícula. E o companheiro que é policial militar e é comentarista esportivo ou conhecedor das atribuições militares para este caso foi dar a explicação o que deve fazer um policial quando há uma invasão de campo. E eu gostei, gente, da explicação dele. Boa explicação, gente. Antigamente, não. Eu fui militar em 86, 85. Aí não alcancei o tempo da ditadura. O cara me invadisse o campo naquela época era cacete. E aí saia apanhando o campo. Aí ninguém invadia não o campo. Se invadisse, era cacete e ela erra com o socorro que é em frente. Mas hoje em dia, gente, a polícia é cidadã. É. A polícia tem uma outra visão. E a polícia, com certeza, nesse caso, vai pegar o rapaz educadamente e conduzir e conversar. É o padrão da polícia militar. E hoje em dia, o companheiro que é policial militar explicou isso. O torcedor invadiu e o Stuart ficou correndo atrás do torcedor e não se corre atrás do torcedor quando ele invade campo. O torcedor, quando invade campo, pela técnica do policialmente de parada esportiva, o policialmente isola o árbitro. Já isola o árbitro. E o torcedor vai correr em busca de um jogador. Com certeza. Com certeza. E os próprios jogadores vão acalmar. Deixa ele correr. Ele vai parar no canto. Quando você parar no canto, você pega ele educadamente pelo braço, tira ele do estádio e lá fora, pau! Pela prendendo invadir mais... Educadamente pelo braço, tira ele do estádio e lá fora, pau! Pela prendendo invadir mais... Eu me vi! Eu me vi! A estreia de CRB e CSA na Série B, ela foi adiada, né? Aconteceu depois por conta... Eu olhei lá no site da CBF, adiado por conta das finais e semifinais do Campeonato Alagoano, que não cumpriu o cronograma e se estendeu um pouco mais... Então, devido ao Campeonato Alagoano que se estendeu, estava lá essa explicação, quando a CBF altera um jogo, ela bota lá o motivo. O motivo foi esse, gente. Mas aqui, eu estava ouvindo aqui o copeiro explicando um outro motivo. Mordendo! CSA enfrentando o Criciúma aqui no estádio Rei Pelé às 21h. Esses jogos serão da rodada de número 1. era a estreia dos times alagoanos na Série B. Mas como os times estavam bem na Copa do Nordeste, aí adiaram esses jogos foram adiados porque os times estavam bem na Copa do Nordeste. Não foi. Foram adiados às estreias adiadas às estreias de serviço da Série B por conta das semifinais e finais do alagoano que se estenderam além do calendário anteriormente previsto pela CBF. E para finalizar o bordê do microfone nessa quarta edição aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre tem algumas palavras do linguajar esportivo que muitos falam errado durante seu costume o cara entra no rádio sai do rádio falando a palavra errada e não se toca que ela está errada. E essa palavra que eu me refiro é do centroavante o camisa nove digamos assim. A palavra correta é centro-centro ele joga no centro avante ele joga avançado centro-avante mas já notou que todo mundo fala quase todos centro-avante centro-avante o que é vante? O que é centra? Centra é um jogador que vai centrar a bola centra centra-vante não é centro-avante é centro-avante pequena dica aqui do mordendo microfone mordendo é a má fase quando o time realmente está na má fase meu amigo é tantas coisas acontecem que é incrível né é a mesma coisa do centro-avante né Elísio porque o centro-avante tá aí momentos curiosos engraçados pequenas gafes grandes erros é o rádio esportivo de Alagoas em seus momentos curiosos que trazemos aqui no nosso quadro mordendo o microfone no nosso canal futebol alagoano para sempre se inscreva no nosso canal conheça mais sobre a história do futebol de Alagoas raros vídeos áudios fotos informações históricas recordes marcas fatos da história de CSA CRB demais clubes demais clubes que você nunca imaginou nunca ouviu falar e nós trazemos aqui já foram dezenas dessas informações que surpreendem a muita gente que nem imaginava aquilo e tem muito mais coisas cadernos que vocês verem aí tem milhares de informações curiosas do nosso futebol coisas jamais publicadas que nem eu mesmo nunca divulguei mas que estamos trazendo no nosso canal se inscreva deixe sempre seu like comente nas matérias mande o link dos vídeos para amigos coloque em grupos de torcedores ajude nosso canal a crescer pois nosso objetivo é trazer e disponibilizar ao público o máximo que a gente puder em vídeos áudios imagens imagens que eu falo fotos informações históricas sobre o futebol de Alagoas canal futebol alagoano para sempre você conectado com o passado do nosso futebol você acabou de assistir mais um vídeo do canal futebol alagoano para sempre nós temos o apoio fundamental do sapefeal sindicato dos atletas profissionais de futebol do estado de Alagoas presidente Jorge Bossato o sapefeal apoia o resgate da história do futebol de Alagoas de seus clubes de suas competições e de seus personagens sapefeal sindicato dos atletas profissionais de futebol do estado de Alagoas presidente Jorge Bossato esse foi mais um vídeo do nosso canal futebol alagoano para sempre inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano aqui só tem raridades em vídeos áudios e históricas informações imagens de jogos do passado raros áudios do rádio esportivo de Alagoas estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano seus clubes competições e seus personagens ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte inscreva-se deixe sempre o seu like comente divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos áudios e informações sobre o futebol alagoano canal futebol alagoano para sempre a sua conexão com o passado do futebol de Alagoas o futebol o futebol o futebol